Como é que é pessoal que fala moral de todos aqui no McDonald's? Como é que dizem? Como é que dizem? Como é que dizem? Começam o Telmo! Não. Se ouvir, me conseguir afastar mesmo. Não há muito, não há muito, não há muito. Veja só. Estão mais que eu já... Não. Não. Não é que eu já... É uma primo blog no canal, ainda não é uma canola. Tenho que ser uma clave. Minha graça. Acho que é melhor. Estou a fumar com a igreja. Oi pessoal, agora a sua. Oi pessoal. Nós fomos aqui uma visita. Que é de facto São Luís. Olha para a câmara. Com a nossa professora. Nós aproveitamos e viemos aqui a uma casa. E o Martinho é o que mais dá para vir. Depois de gravar. Eu não vou fazer mais. Por quê? Olha as minhas olheiras. Eu nem fiz noitada de Fortnite. Eu nem fiz noitada de Fortnite. Pessoal. E daqui nada eu vou tentar gravar mais um vídeo. Sempre a gravar. Sempre a gravar. Sempre a gravar. Tinha que estragar o vídeo. Não vai-se mais nada. Quando os lados vêm, nós já voltamos. Ainda estamos aos pés dos lados. Lindos. Ainda não chove. Nós já estamos aqui. A causa da igreja. Martins. Como é que te chama? D. D. R. Rodrigo. 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 Olha. Depois vai-te aparecer isto. H. 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 E o Rodrigo ficou a partilhar no livro. O quê? O tabulete. Aqui está o meu de chocolate. Aqui o da Silvia de Caramelo. O do Martinho ainda não chegou. Já está. Já está. O do Martinho. Oh, unboxing. É bem, é bem, é bem, é bem. O que você não quer? Não, não está nem com a dele. Olha, vamos lá. Vamos lá. Tchau. Oi. Tchau, nós estamos aqui no fundo. Vai lá. Muita gente, você já sabe que nós estamos aqui no fundo. Mas você sabe que é tudo. Estou aqui no fundo. Eu vou dizer exatamente isso em Fortnite. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui no fundo. Mas mas eu vesti para ter um teatro e é uma coisa séria. Nós já estamos no Brasil e a banda é no Brasil. O que está a falar? Bem escuta-te. Olá, Martim. Será que o resto do Itália diz que estamos no Brasil? Oh, Martim. Devido. Será que estamos no Brasil? Oh, pensávamos que sim. Nós pensávamos que sim, não te lembras. Oh, agora está a ficar bem escuro da vida. É minha amiga? Bem escuro da vida. Vamos vermos aquele teatro. Cuidado. Mas não gostei assim muito. Nós não assistimos a um teatro. Nós vamos a parte dentro do teatro. Não há um cabelo. Eu estou aqui só. Está aqui o meu próprio 17. Vem. Vamos lá. Eu estou com certeza. Vamos lá. É muito engraçado. Aqui na pala das vocês, eu cantora. Ai que ele e ela! Eu tem as olhadas porócia e pinheiria. Teve sendo a terrarar em uma pelea. Novo, não soube gente ou não. Dos e seasons. Todo mundo acirando. Outra só da Lisboa! Aquela parte me tinha um pouco de medo. É ali. Nós viemos aqui, tecnicamente. Não, não, não. Ai, caramba! Estava olhando para a Camarillão, morando numa queda. Mas está bem podre. Não, não vou te falar mais, gente. Eu vou editar uma prima vida. Porque nunca editei. Já editei. Mas eu desculpe. Não, não chega nada. Não, não. E até já. Cuidado que aí está muito estreito. Tchau! Entramos todos por ali. Tchau! 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 O que eu já está gravando. Dá-me uma vez por ai? Olá! Estamos aqui em Lisboa. Como já disse, fomos a McDonald's. Mas por mais não, vamos ao teatro São Luís. Eu vou editar esse vídeo, vou tentar juntar vários vídeos. Eu vou tentar fazer até uma YouTube, vou tentar, não vou dizer... Eu vou tentar fazer, eu também vou botar uma fotografia em Lisboa e agora se eu gravar, vou gravar o canto. Não, porque a Madonha não quer. Porque a Madonha ainda não respondeu. Então, tchau! Cadê a equipe? Cadê a equipe? Cadê a equipe? Cadê a equipe? Vai ser a equipe. A equipe é o melhor posto do mundo, só que não. É o menor. Eu não posso gravar os carros por causa da matrícula. A não ser que tu pões, tipo, vais escrever aquela cena para estucar. Sem estudar. Eu estava a gravar, eu estava só olhando para a câmera, não estava olhando para o chão nem nada. Eu só passo de repente... Olha o carro! Olha, o que está a ver? Vamos nesse carro, puta sério. Eu vou a foto gravar e logo eu digo, não está praticamente toda a gente! Agora aqui nem está muita gente. Eu sou youtuber, eu sou youtuber. Eu sou youtuber. Eu acho que pode ir aí. Não, o povo foi embora. A velocidade máxima. E olha, eu estava a dizer, o resto que a câmera está aqui, eu sou youtuber. Youtuber? Eu estava no meu canal, estava a falar uma semana. O que é que estão a fazer aí? Vira para o youtube. É aquele vídeo também. Eu estou a gravar um vídeo para o youtube, ok. Eu quero ser youtuber. 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 Saldem, eu vou tentar te fazer vídeos para... Caralho! O que é que eu vou fazer? Saldem-me a partir! Mati! O que é que eu vou fazer? Olha aí, meu amigo. Aí, aqui, aqui. Aqui, aqui. Taxi, taxi. Taxi, taxi. Tchau, Matiii! Matiii! Matiii, foi embora. Sumiu! Matiii, foi embora. Matiii, foi embora. Matiii, Matiii. Se tiver aqui alguma moto, eu vou por causa da mãe dela. É, já é! Na bolanha, na bolanha! Na bolanha! Porquê? Mãe, este vídeo, se eu tiver mais de 10 minutos, eu ganho dinheiro. Mas eu preciso... É lá nos 3 minutos. Mas eu primeiro preciso ter 6 minutos. 6 minutos. 6 subscritos. Saldem, e vocês viram que eu nunca peguei 2 vídeos de Fortnite. Não, mas eu ganhei 5 Fortnite e 2 foram vitória-vóina. Fortnite é bom! Vixe! Dê uma liga, Matiii! Dê uma liga, Sônia! Pessoal, vamos lá. Sabe o que vai fazer enquanto é o caso, porque... Duvido. Ele... Mas que eu não fui gravada neste mês, mas não é que este foi mal. Ah, e a canoa tinha sido logo aí. Já. Os do Porto Forro foram lá festejar o campeonato. Ivadiram aquilo. O que eu achei mais engraçado foi que os Benficaistas foram... Para festejar todos os pastos de Leão. Ah, o Leão lá no Marquês Pombal. Então eu motivo mais é... Eu sou youtuber, são móviles. É não é um vídeo. É só youtuber. É só youtuber. É... É... Vê-nos cá. Tá de morrer para o youtuber. Tá de morrer cá, youtuber. Pega-lá-vórdio! Dá-vamos... Então, mãe, gravamos uma queda em vídeo. Fiz uma sessão! Yeah! Vai, Robi! Fiz uma sessão! É assim que se ganha, fiz uma sessão no YouTube. Olha, então. Fiz uma sessão! É assim que se ganha, fiz uma sessão no YouTube. Vamos ver. É assim que se ganha, fiz uma sessão no YouTube. Digam a vossa mãe para vir para Lisboa e ela cai. É assim que se ganha, fiz uma sessão no YouTube. No YouTuber. Oh, mãe, não sempre fazes aquele trabalho, está a me ouvir? Anda, moça! Aquele trabalho do YouTuber. Agora vou ganhar a Vivo. É a mesma coisa, deu? Tirar as calças e correr por aqui a fora. Eu ganho para a Vivo. Se não perder, eu faço isso. Não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos! Sim, já... Opa, não vou subir. Porque o cara, eu estou lá a andar. Mãe, estás muito longe? Não, não. Não, não. Não, não. Agora eu ganhei filme no Youtube, agora eu não vou ver daqui nada só lá está com um milhão de vídeos, mano. Como assim? Mano, porquê tu não estava a desagavar a minha mãe? Estava assim, ela foi assim... A minha mãe queria deixar a rua mais rápido. É assim pessoal, e é assim pessoal, porque primeiro tudo para ganhar a visão dos anos. Agora eu vou ver daqui nada, o melhor vídeo. Pessoal, já agora, subscrevam o meu canal, partilhem com a vossa mãe, com o vosso pai, com o vosso irmão, com a vossa irmã, com o vosso avô, com o vosso bisavô, com o vosso trixavô, mano. Com toda a gente, partilhem o meu vídeo. Vocês viram, vocês inscritos, vocês estudam, mano. Para a minha produtora. E agora, e agora o canal Martinama. Produção! Produção! E agora chegou aquele que estava com a listão nova. Produção! Oba! Oba! Estão tentados já para a mãe? A mãe da barba 008. Claro! A mãe da barba 008. E a mãe do amaral de queima. Eu vou tentar gravar o vídeo. 8 minutos! Olha, pessoal, olha, eu queria gravá-lo lá no teatro, mas não me deixaram. Eu podia conseguir lá, mas ela disse que não. Só para anunciar fotos. É só pena a senhora, a senhora não ter visto, só ter visto a senhora Bertabel. E lá, era mais difícil. A senhora tem que ter que afirma. E lá. Enquanto estamos ali agora, ali o bicho. Não vais gravá-lo lá no carro? Não. Há! Atenção, Rodrigo! Atenção! 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 Sabe, já estamos. Agora subindo. É aqui que nós trecinámos o carro. Passado de 5 anos. 5 anos? 4! Acabou 5 minutos. Vem, minha mãe! Vem, minha mãe! Agora vamos a deitar aqui no M Park. Baixa-chiado. Baixa-chiado. Olha lá! Pessoal, e já agora? Eu estou gravado como eu chamava, mas, afortunamente, eu vou comprar uma câmara. Eu não motivo mais gente, eu sou youtuber, sou youtuber, sou youtuber, sou youtuber, sou youtuber, eu sou youtuber. Eu não motivo mais gente, está reservado. Não, não é reservado. Esse é o que? O nome é meu. Esse é o nosso carro. Quem é carro? Esse carro branco aqui. Quem é carro? Vejam só pessoal, vejam só. Esse é o lugar gravamente. Pessoal, vejam só, estou aqui. Bora pessoal. Um, dois, três. Corta. Já vamos aqui, pessoal. Ganha banho. E já estamos no carro, ganha viagem. Saída. Eu quero ter uma seta. Tchau carro. E agora pessoal, eu só vou agora. Para terminar o vídeo, espero que tenham gostado. Só vou aqui gravar uma pessoa rápido. Já deve gostar. Depois eu levo banho. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, eu estou a ver ali na cama. Olá. Deixe-me pôr o cinto. Aqui o é pessoas. Eu vou pôr o cinto. Pessoal, e se vocês querem como irritar a tua mãe, deixem 5 likes no vídeo. Que eu irrito. E é isso. Vai ter-me gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.